o quadro é bom em quadra é bom o cbz foi pro saco hoje boa noite só pega aqui meu documento um ano e seis meses o meio de um aos dois anos nego galera essa foi por pouco ó eu tô até com medo de ligar essa moto porque ela tá só o clã cara eu vou eu vou fingir que essa moto só pega num tranco eu tô com medo de de coisa eu tô com medo de eu vou colocar a cabeça ali pra não ligar ela e aí meteu o louco a família do céu graças a deus mano ufa achei que eu fiquei tremendo galera eu não consigo tá gravando nossa gravando ainda eu não consigo ficar de boa nesse negócio não mano eu fico logo ai eu fico logo apreensivo o meu mesmo eita carai furou o outro também e aí e aí bololo e aí bololozão e aí bololozão levanta a mão levanta a mão não tira a mochila olha o mole vem pra trás mão pra cima meu irmão junto os dedos a cabeça aí não tem nada é só isso senhor quantos anos? 19 paquinha da vida não então você era dirigir você não vai dirigir mais não depois que suspender seu CNH né senhor trabalhador por favor curou três sinais deu dois graus ali na avenida eu só dei um dois graus perdoa senhor eu só dei um o primeiro que você deu ali lá em cima no sulco lá a gente já tava lá no semáforo meu o pai da minha mãe tá entrevida a morte senhor sofrer um pouco ai vai começar com outra abre a perna aí meu irmão claca dobrada dando um grau ué é só pôr a mão ali e abaixar ela que ela abaixa mas ela tá erguida não tivemos que colar ó vinte centímetros de você pra conseguir ler a tua placa é só abaixar tem força nos braços? se não tiver não podia estar dirigindo habilitado tá tirando? vou começar a atirar agora placa dobrada pneu careca mostrando cara tá tudo errado escapamento com descarga livre retrovisor os dois estão trincados três não é habilitado quatro mais uma proprietário cinco empinou seis dois semáforos que furou oito notificações pra você o que que empinou? ah sei lá senhor só dei uma abaixinha não duas né duas furou quantos sinais? ódio furou quantos sinais? pra mim não e pra que isso cara? e se vem uma família ali num carro? só tô indo em casa não 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 tô te perguntando o que podia ter acontecido não mas eu vi primeiro ah você viu aí tava liberado aí podia é a multa do pneu a da placa e dos retrovisores você vai ter que apresentar a moto no batalhão com isso aí regularizado você tem 15 dias pra isso corridos e ainda liberou? entreguei documento né cara tamo junto obrigado pela sua audiência pela sua atenção onze multa e é nóis mano satisfação total se você gostou da ideia aí ó se inscreve no canal e acompanha mais vídeos novos por aqui certo? e seja muito bem vindo mano se você chegou por aí agora eita parou um quadrinho de leve um quadrinho de leve um quadrinho de leve ó ó tá com a paciente qualquer um ó 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 A gada da porra Ele me liberou mano, sem nem olhar nada Oche, maisha Policial firmeza mano, nem olhou nada Da hora Mão na cabeça, mão na cabeça, vai! Que porra da moto? Abre a perna! Tá no nome de quem essa moto? Oi? Tá no nome de quem? Eu comprei isso, tá no nome de um dinheirão. Você comprou quem essa moto? Oi? Você comprou quem? Eu comprei na OLX essa moto. Na OLX? Uhum. Comprou na OLX. A moto é sua. A moto é de quem? É Nuno, senhor. É sua? A moto é roubar, beleza? Você já sabia, não sabia? Sabia ou não, senhor? Eita, filho. Ele já era, né? Já que é sua, a resposta é sua. Você comprou quanto, filho? Total. A moto tá na mão aqui. Quatro dias? Cinco dias? Quatro dias? Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Então, bora, filho. Vamos pra lá. Dó, abri lá! Vamo lá Vamo lá Vamo aí fi Eu ouvi aquela luz piscando ali Falei E é mesmo Aff Tá fechado tudo Tá parando tudo Rapaz Quando é grande assim mano Até sabendo que tá que eu tô de boa Coração fica meio negócio Não sabe por isso acha defeito Puxa que porra essa Bom que é mais lecido Hum não é regulado a lanterna de led Eu acho meu led vai me embaçar Você quer ver? Quero ver? Quero ver? Quero ver essa moto ali tá Quero ver? Quero ver essa moto ali tá Vá pra fora Aqui ó Hoje não Hoje não O cara mandou entrar O outro mandou sair né Ave Por Deus é O primeiro olhou no led da moto Eu falei que caiu a casa Uh huh Obrigado Deus Picha Deu Como Quero ver Boa Às O que é isso? E vai pegar. O Bololô é doidão, mano. Para, para, para. Ih, fugiu. Eu pego, eu pego, eu pego. Esse é... Esse aí tá devendo? Esse daí não é só documento de carro não, esse aí tá devendo? E o maluco é meu xará, ó. GCM Mesquita. Não Tá aqui em cima, Chico Subiu Subiu Para, para Deita Ué, mas o cara tá morto Tá podre Eu tô sem habilitação Eu tô sem habilitação Ah Eita Ó que filha da puta Safado Ixi Fodeu ver ou não É Fodeu ver ou não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.